Fiz a fila, pode lá! Eu não sei, eu tô ouvindo, mas parece que a gente vai ver o carnaval do Brasil Eu tava triste, tem sim Eu tava só, sozinho Mas eu tava aqui, eu só deixo Eu tava com a sorquinha da de rock E o palhaço do circo do azote Só tenho que fazer o seu Eu só deixo E o brilho dela é que eu não amar Todo a habana Dizendo que eu não sinto a ser feliz Porque eu não vou outro E canta junto, confira aí! E aí E aí E aí Jovem Correira, Jovem Correira! E a briga da briga da grana passaré Jovem Correira! Correira! Correira da briga da bauenção Faz doer ação no coletivo Mas o agente rende o céu Vamos jogar pra cima! Fazer mais uma compra O que eu acho que roque Eu acho que o novo do Búmparu Música 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 Música